Vamos lá! Ó, pelo bairro aqui do mundo onde andei Tu bem sabe quantos males eu passei Na vida Essa foi minha maior desilusão Quando eu tomei aquela decisão A partir da Os meus sonhos que sonhei foram em vão Eu aqui só encontrei decepção Sozinho E agora sem amigos arrasado Estou comum e me sentindo abandonado Sinto a falta do meu lado teu carinho Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filho Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho